Hello people, how are you? Nós vamos dar início a nossa décima primeira aula do curso de inglês online. E hoje no âmbito gramatical nós vamos aprender um pouco sobre verbos no imperativo e o verbo to have e have got. Bom, o que que indica o verbo no imperativo? O verbo no imperativo indica uma ordem, um pedido, ok? Tanto faz português e inglês, tá? Ele sempre vai indicar ordem, pedido, tá? Agora, a regrinha é clara, ela é diferente. Então, qual é a regra para eu usar o modo imperativo na língua inglesa? É muito fácil formar o imperativo em inglês. Basta dizermos o verbo sem a partícula to. Se vocês observarem, todo verbo, quando ele não está conjugado, ou seja, quando eu quero dizer somente o nome do verbo, em inglês, ele sempre acompanha, antes do verbo, a partícula to. A partícula to sempre vem na frente do verbo. Então, por exemplo, como que eu falo em inglês o verbo estudar, to study? Por que que eu tenho que colocar o to na frente do verbo study? Para indicar que ele está no modo infinitivo. O modo infinitivo é o nome do verbo, o verbo não conjugado em nenhuma pessoa, tá? Então, em inglês a gente identifica o verbo no infinitivo, o verbo não conjugado em nenhuma pessoa, né? Dessa forma, tá? Eu coloco a partícula to na frente do verbo. Então, por exemplo, o verbo falar. Como que eu falo o verbo falar em inglês? A partir do momento que eu conjugo ele, qualquer pessoa, I study, eu estudo. Eu tenho que tirar essa partícula to na frente. Eu percebo que muitos alunos, eles acabam não atentando a essa regrinha e eles acabam colocando a partícula to na frente do verbo quando ele está sendo conjugado por uma pessoa verbal. Que é o eu, tu, ele, ai, ichi, ichi, mi, ok? Então, o to, ele não tem tradução, tá? Desde que, dentro do contexto, ele esteja desempenhando a função apenas de indicar que o verbo está no infinitivo. Então, olha lá. Existem duas formas do imperativo. O imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Tá? Então, como que eu formo o imperativo afirmativo? É o verbo sem a partícula to. E o imperativo negativo? É o don de mais um verbo sem a partícula to. Então, vamos ver os exemplos? Olha lá. Vou pegar esse exemplo aqui, ó. Go away. O que eu estou querendo dizer com go away? Vá embora. Ele está dando uma ordem. Ele não está fazendo um pedido porque se estivesse fazendo um pedido, ele estaria falando please. A partir do momento que não tem a palavrinha please, que é por favor, ele está dando uma ordem. Go away. Vá embora. Tá? Então, o verbo to be, o verbo na forma imperativa, vocês podem ver que está sem a partícula to. Tá? Outros exemplos, tá? Para vocês acompanharem aí na postila, né? Telefone-me. Call me. Don't worry. Não se preocupe. Don't stay at home. Não fique em casa. Na verdade, hoje nós temos o que falar. Stay at home. Fique em casa. Come on. Come on. Vamos. Wake up. Acorde. Don't go away. Não vai embora. Go away. Vai embora. Stand up. Levante-se. Sente-se. Sente-se. Ok? Vamos ler mais de uma vez em inglês? Take these three-mix seats. Call me. Don't worry. Don't stay at home. Stay at home. Come on. Be calm. Don't go away. Go away. Stand up. Sit down. Ok? Agora nós vamos ver aqui um pouquinho do verbo to have. O verbo to have significa o verbo ter. Tá? To have got também é o verbo ter. Mas quando que eu uso só o have e quando que eu uso o have got? Vamos ver aqui. Em inglês pode-se dizer o verbo ter de duas maneiras no presente. To have e quando que eu uso o verbo ter de duas maneiras no presente. To have and to have got. I have a pant brush. I have got a pant brush. I've got a pant brush. Eu tenho um pincel. Eu tenho um pincel. Essa terceira forma, I've got, é a forma abreviada de I have got. Ok? Eu tenho essas três formas. A tradução das duas formas é ter o sentido de post. To have got não utiliza auxiliar nas orações interrogativas e negativas. Sendo um verbo independente, assim como o verbo to be. Nesses casos. Ou seja, ele mesmo se nega e faz a pergunta como nestes exemplos. Então, olhem lá os exemplos. She haven't got a car. Ela não tem um carro. Have you got money? Você tem dinheiro? A expressão have got é coloquial. O que é coloquial? É uma linguagem informal. Tá? Então, quando que eu vou usar o have got? Quando eu estiver me comunicando de forma informal. Tá? Eu estou conversando com a minha mãe, com o meu vizinho, com o meu amigo. Uma conversa informal, eu vou usar have got. Um diálogo, uma conversa mais formal, eu vou usar o have. Ok? Essa é a diferença. E bastante usada no dia a dia. Porém, você deve evitar seu uso em textos e situações formais. Caso você não se adapte, utilize apenas o verbo to have, que não vai estar errado. Atenção, você pode usar à vontade essa expressão no tempo presente. No entanto, em outros tempos verbais, você só pode usar o verbo to have. Nós vamos ver mais pra frente. Olha aqui alguns exemplos, né? O que eu estou querendo dizer aí? We have, we, nós temos a sheep. O que é sheep? Olha o meu desenho. Uma ovelha. Então, vamos lá. We have got a sheep. We have got a sheep. Nós temos uma ovelha. I have got a horse. I, I, I have. Eu tenho, I have got a horse. Eu tenho, olha lá o desenho, um cavalo. And you, have you got a bet? And you, e você? Have you got a bet? Tem algum animal de estimação? Como que você responderia? Yes, I have. Yes, I have a dog. Yes, I have two cats. Aí vocês respondam, ok? Bom. Aqui nós temos as formas apreviadas de usar o I have got. O have got. Como que ficaria I have got? Eu tenho a forma apreviada. I have got. Você tem. You have got. We have got. They have got. He has got. She has got. He has got. Essa é a forma apreviada. E normalmente a forma apreviada é a forma mais usada nas conversações. Então, é importante vocês saberem bem como pronunciar, tá? Bom. Como que é a estrutura para eu formar uma frase na forma negativa? Usando o verbo to have. You have got. Forma negativa é o verbo have mais not got, que é a forma apreviada que é a mais usada, é igual a haven't got. Lembrando que a terceira pessoa do verbo have, que é o reach, eat, ele ou ela, ele ou ela, usado para objetos e animais. Eu vou falar has. Has tem a mesma tradução, é o verbo ter, tá? Mas na terceira pessoa do singular eu não vou usar o have. Eu vou usar o has. Então, por exemplo, quando eu falo, eu tenho um cachorro. I have a dog. I have. Se eu falar ele tem um cachorro, eu vou falar o quê? He has a dog. Ok? Então, terceira pessoa do singular é has, não é have. Tá? Na hora de traduzir é a mesma coisa, é o verbo ter. Tá? Se atentem a isso, tá gente? Short answer. Respostas curtas. Have you got a cancer? Yes, I have. Or, no, I have it. Ok? Have you got a pet? Yes, I have. Or, no, I have it. São respostas curtas. Sim, eu tenho. Yes, I have. Ok? Não, eu não tenho. No, I have it. Ok? Respostas curtas. Exercise. Exercícios. Ask your partner. Pergunte ao seu colega. Pergunte ao seu colega. Se você tiver alguém aí do seu ladinho. Se não tiver, chama alguém para estar com você. Ou faça sozinho. Tá? Você pergunta e você responde para você mesmo. Mas o importante é você treinar, tá? Esse diálogo aqui de perguntas e respostas com alguém, tá? Ou com você mesmo, tá? Então, have you got a son or a daughter? Você tem um filho ou uma filha? Aí você vai fazer de conta, né? Ah, eu tenho um filho. Como é que eu responderia isso em inglês? Tá? I have got a daughter. I have got a son. Aí vocês inventam, né? Tá? Have you got a boyfriend? Isso aí é para as garotas. O que eu estou perguntando aí? Você tem um namorado? Have you got a boyfriend? E para os garrafazes, girlfriend, namorado. Yes, I have a boyfriend. No, I haven't. A boyfriend. Letra C. Have you got a WhatsApp number? Você tem o número do WhatsApp? Have you got a Facebook account? Você tem a conta do Facebook e vocês vão responder. Apenas é oralmente, tá gente? Não é para escrever nada. Número 2. Chante de verbo have for me to have got. Mude o verbo have para have got. Verbo if they have a beautiful flat. Eles têm um apartamento muito lindo, né? Como que você mudaria para o have got? É só acrescentar o got, né gente? They have got a beautiful flat. Very easy. Ok? Número 3. Aqui, vocês vão reescrever as sentenças que estão na forma afirmativa para a forma interrogativa e negativa. Lembrando que a regrinha do verbo have, ela é igualzinha à regra do verbo to be. Vamos relembrar um pouquinho? Lá na primeira lição, verbo ser, estar, né? A gente sempre começa com o verbo to be. Porque o verbo to be é um verbo que a gente usa muito em qualquer tipo de conversação. Tá? Conversação básica. A gente usa muito o verbo to be. Então, por isso que nós temos que aprender a usar corretamente o verbo to be e memorizar o verbo to be. Porque o verbo to be é um verbo muito simples, né? E, às vezes, as pessoas não conseguem aprender o que é o verbo to be. É o verbo ser e estar. Então, a regra é a mesma, tá gente? Então, o que eu tenho que fazer na forma interrogativa? Eu tenho que colocar o verbo, que no caso aí é o have, na frente do sujeito. Que, na verdade, é o pronome deles. Ou elas. Tá? E na forma negativa, eu vou colocar o norte, depois do verbo. Tá? Então, vocês vão fazer. Depois, vocês vão olhar lá no final da lição e fazer a auto-redeção. Aqui, vocês vão estar lendo apenas uma informação. E aqui, um pouquinho mais sobre o corpo humano. Nas nossas aulas anteriores, nós aprendemos algumas partes do corpo humano, né? E aqui nós temos outras partes do corpo humano, tá? Eu vou pedir para que vocês procurem o áudio aí e escutem a pronúncia dessas outras partes do corpo humano. Tá? 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 Procurem o áudio número 39, que eu vou pôr para vocês ouvirem o vocabulário que vocês vão estar usando no diálogo de hoje, tá? O diálogo de hoje se passa no consultório médico. É um paciente que está doente e o médico receita alguns medicamentos, passa algumas recomendações para ele. E a história gira em torno disso, tá? Ache. Cold. Cough. Backache. Be ill. Be painful. Be sick. Brain. Chest. Earache. Get better. Get worse. Have a temperature. Headache. Heart. Hiccups. Illness. Kidney. Liver. Lung. Medicine. Pain. Pain. Painful. Painkiller. Painless. Prescription. Shiver. Sickness. Sore throat. Sore throat. Stomach. Stomach. Stomach ache. The flu. Throat. Tonsils. Toothache. Worse. Worse. Terence. Tonsils. Tonsils. Sosils. Tonsils. 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 I'm coughing and shivering a lot I've got this terrible sore throat and an awful pain in the chest I feel miserable doctor Oh dear Let me see your throat Uh Yes, you have the flu I see Do you think it's too serious? Don't worry about the chest Stay at home and stay in bed Don't go out Drink a lot of liquids no alcohol and eat light food and also take this medicine three times a day Here's your prescription I hope you feel better soon Thanks doctor That was very kind of you My pleasure Call me if you get worse Okay Bye Thanks Okay Now follow me and you're going to repeat Hello What can I do for you? Well I have a temperature I'm coughing and shivering a lot I've got this terrible sore throat and an awful pain in the chest Oh I feel miserable Doctor Oh dear Let me see your throat Ah Yes You have the flu I see Do you think it's too serious? Don't worry about the chest Stay at home Stay at home and stay in bed Don't go out Drink a lot of liquids No alcohol and eat light food And also take this medicine three times a day Here's your prescription I hope you feel better soon Thanks doctor I was very kind of you My pleasure Call me If you get worse Okay Bye Thanks Treinem aí E escutem bastante Okay Bom Nós temos mais um exercício aqui Tá Apenas para você memorizar a escrita correta De algumas palavrinhas que nós vimos na lição Vocês vão estar fazendo Tá E depois nós vamos estar fazendo a correção Tá Nós temos mais um pouquinho de vocabulário Eu vou passar o áudio para vocês E vocês repitam aí Tá Awesome Appointment Over Bed Better Bicycle Brother Call Come Company Do Do Feel Go away Go out Gun Hope Illegal Kid Light food Little Miserable Open Pleasure Serious Sit down Son Stupid Take Take Three times a day Toy Wait a moment Wake up Worry Ok Ok E a nossa A nossa Décima Primeira aula Termina por aqui Bye bye And a nice day A